Cadê você, nosso romance prometido? Aquele sonho já vivido, que a gente não quer acordar. Tantas promessas, nosso amor, bem mais que lindo, Bem maior que o infinito, olha só onde foi dar. Tão de repente, orgulhosa e tão mesquinha, Resolveu ficar sozinha, dei um tempo pra pensar. Eu vivo aqui tão rodeado de lembranças, Como é grande a instância de outra vez, nós vamos voltar. Mas não sou eu quem vai buscar no seu trabalho, Não sou eu aquele cara, que te leva pra janta. Quem será que escolheu, com quem você vai ficar? Cadê você, que até meu sono já perdi, Passei a noite por aí, quem sabe algum lugar te vejo. Amanheceu, os carros cruzam a bebida, É mais um dia em minha vida, Quem começa sem você. Tão de repente, orgulhosa e tão mesquinha, Resolveu ficar sozinha, Dei um tempo pra pensar. Eu vivo aqui tão rodeado de lembranças, Como é grande a esperança de outra vez, Nós vamos voltar. Mas não sou eu quem vai buscar no seu trabalho, Não sou eu aquele cara, Que te leva pra janta. Tão indecisa, sofre tanto quanto eu, Quem será que escolheu, Com quem você vai ficar? Cadê você, que até meu sono já perdi, Passei a noite por aí, Quem sabe algum lugar te vejo. Amanheceu, os carros cruzam a bebida, É mais um dia em minha vida, É mais um dia em minha vida, Que começa sem você. Você. Cadê você, que até meu sono já perdi, Passei, que até meu sono já perdi, Quem sabe algum lugar te vejo. Amanheceu, os carros cruzam a bebida, É mais um dia em minha vida, Que começa sem você. Tchau, tchau. Amém.